Bem-vindos ao podcast Receita do Dia. A receita de hoje é iogurte caseiro de abacaxi. O iogurte é um produto lácteo obtido através da fermentação bacteriana do leite e são um excelente alimento, especialmente quando são baixos em açúcar e ricos em fruta com muita fibra. Com esta receita de iogurte caseiro de abacaxi aprenderá a fazer iogurte de forma caseira e fácil. Desfrute deste iogurte rico em sabores de fruta e com elevado conteúdo de fibras. Neste podcast do Receita do Dia, vamos ditar o passo a passo completo desta receita que irá te conquistar. Esta receita dá para 4 pessoas. Dura em média 30 minutos para ficar pronta. Pode servir no café da manhã. E dificuldade média no preparo. Ingredientes para fazer iogurte caseiro de abacaxi. Uma xícara de leite de soja ou amêndoas. Uma xícara de iogurte natural sem açúcar. Uma xícara de abacaxi, cortado em cubos. Um colher de sopa de leite em pó. E um colher de sopa de açúcar mascavo. Como fazer iogurte caseiro de abacaxi. Para preparar esta deliciosa receita de iogurte caseiro de abacaxi o primeiro passo é preparar e organizar todos os ingredientes que vamos usar. Em uma panela grande, cozinhe o abacaxi com açúcar, aproximadamente 5 minutos em fogo alto. Em seguida, adicione o leite de amêndoas ou de soja junto com o leite em pó. Misture bem para incorporar todos os ingredientes. Por último acrescente o iogurte sem açúcar a mistura e misture até que se torne uma mistura espessa. Neste ponto recomendo que retifique o sabor caso goste do iogurte um pouco mais doce. Sirva o iogurte caseiro de abacaxi em um recipiente largo e deixe esfriar a temperatura ambiente, depois guarde-o na geladeira. Este iogurte dura apenas dois dias e pode ser combinado com umas panquecas de aveia e sementes de chia para começar o dia com um café da manhã saudável e nutritivo. Se gostou desta receita ou ficou com alguma dúvida, não hesite em dizer-nos através dos comentários. Bom apetite! Gostou da nossa receita? Então se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Esse foi o nosso podcast Receita do Dia. Até a próxima!